O 3º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, sediado na cidade de Arapiraca, comemora 42 anos. E uma solenidade especial acontece na manhã desta quarta-feira, aqui na sede do batalhão, com a presença do Coronel Paulo Amorim, comandante da Polícia Militar de Alagoas, e vários convidados. Outros coronéis de toda a região também se fazem presente nesta solenidade, que presta homenagem a várias personalidades, inclusive a oficiais que já passaram aqui pela unidade da capital do Agreste Alagoano. Em sua fala, o comandante da Polícia Militar de Alagoas reforça essa parceria com a comunidade local e a comemoração dos 42 anos do 3º Batalhão, aliado também ao centenário da capital do Agreste Alagoano. O 3º Batalhão é um batalhão completo, é um batalhão que tem poliçamento com motos, cavalaria, pelotão de operações especiais, nós temos capelania, nós temos projetos com crianças, formando os caráteres dessas crianças para serem grandes cidadãos brasileiros, as crianças que cultuam os símbolos nacionais, que têm uma disciplina, que aprendem a respeitar os pais, os avós, as mães, os professores, aprendem desde pequeno a respeitar os mais velhos, é um batalhão que tem uma tropa convencional, a rádio de patrulha é excelente, é um batalhão completo, é um batalhão que na realidade é além de um batalhão. O 3º Batalhão praticamente constitui uma unidade também acadêmica, da mesma forma que a gente forma mil soldados no Cefap, nosso centro de formação de praças em Maceió, o 3º Batalhão acabou de formar 200 homens. Então o batalhão, além de ter toda essa capacidade administrativa, essa grande capacidade operacional que o 3º Batalhão tem, tem a grande honra ao 3º Batalhão de formar soldados, de aplicar o conhecimento, de formar, de ser um centro acadêmico. Então é um batalhão completo, um batalhão que tem tudo, um copo, um centro de operações excelente, é um batalhão que não deixa a desejar para nenhum batalhão do país. Para o comandante do 3º Batalhão, o Tenente Coronel Nilton Rocha, comemorar os 42 anos da unidade no ano do centenário da cidade, é motivo de muita alegria, mas também de muita responsabilidade com toda a região agréstida do Estado. Para mim, particularmente, é uma situação, posso dizer, ímpar. A gente está comandando hoje os 42 anos do batalhão, está à frente do aniversário, como também o centenário de Arapiraca. Vale salientar que o 3º Batalhão, o Guardião do Agréstio, como é conhecido, é um batalhão completo. Pode dizer que é o batalhão mais completo que tem na Polícia Militar. Tudo que há de bom na Polícia Militar, o 3º Batalhão tem um pouco. Isso vai o Canil, vai a Cavalaria, vai o Pilotão Mirim, vai a Banda de Música, vai Pelopes, Rocam. Então, a tropa do 3º Batalhão é uma tropa diferenciada, é uma tropa que realmente tem o compromisso com a Fardacaque. É uma tropa que não só a população de Arapiraca, mas de todo o Agréstio, pode confiar. Existe hoje, há 42 anos, o batalhão está à frente. Hoje, os índices, tanto da parte de homicídios, como o tráfico de drogas, no combate, no combate a todo tipo de ilícitos que há, de crimes, a Polícia Militar está à frente, está dando uma pronta resposta, com o apoio do Governo do Estado, com o apoio do nosso Comandante-Geral, o Coronante Paulo Amorim. Então, vale salientar que o povo da Arapiraca é bem assistido, com essa tropa compromissada, formada por homens e mulheres de bem. E o batalhão está de portas abertas, para qualquer pessoa que procure a justiça. E quem quiser conhecer as dependências do batalhão, trazer colégio, crianças, o que for, está de portas abertas, a gente tem aqui a nossa secretaria, que pode agendar e fazer esse passeio no batalhão. Para o Coronel Azevedo, que é comandante de área na região Magrest, a importância dos 42 anos do terceiro batalhão é grandiosa, principalmente um batalhão que tem uma área de abrangência, não só da cidade de Arapiraca, mas também de outras cidades da região Magrest. E ele fala com propriedade porque, inclusive, já foi comandante do terceiro batalhão. O Comando-Geral dá todo o apoio aos comandantes, para estreitar os laços com a comunidade, saber que a Polícia Militar, além de fazer segurança pública, faz o trabalho social, educando as crianças e jovens a ter um entendimento melhor da segurança pública e da responsabilidade como cidadão, para que no futuro tenhamos pessoas mais conscientes e que, consequentemente, não teremos tanta violência através das aulas, das instituições e do que é mostrado a essas crianças e a esses jovens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.